Música É, o Natal chegou. Uma vez mais, 12 páginas do calendário da história foram viradas, trazendo-nos de volta o Natal. Para muitos, Natal significa presentes, compras, ceias e ruas movimentadas. Mas o verdadeiro Natal é o nascimento de Cristo, não só em Belém, mas dentro de cada coração. O Natal sopra em nossas vidas como um vento que sai do norte para o sul, sempre nos pegando de surpresa. E assim, tão rápido como chegou, ele se vai. Porém, para muitos, mais precisamente, há mais de dois mil anos, o primeiro Natal demorava em acontecer. Na ocasião, não havia festas, ceias e shoppings. Só havia as profecias e a promessa de que uma virgem conceberia e daria à luz o rei que nos salvaria. É, foi grande a celebração naquele dia e ainda hoje celebramos do nosso jeito. Fogos, festas, ceias, árvores de Natal, presentes. É claro, nós sabemos que tudo isso são símbolos que o comércio criou para fazer brilhar ainda mais o Natal. Sabemos que o brilho maior veio da luz que emanava de Jesus na manjedoura e que ele é quem tem o único lugar de destaque em nosso coração. Mas e você? Já separou este lugar para Jesus em seu coração? Mais de dois mil anos já se passaram desde que ele nasceu em Belém. Assim, ano após ano, as páginas do calendário da história vão sendo viradas. Mas a história não termina na décima segunda página. A cada final, um começo. E assim tem sido durante todos estes mais de dois mil anos. Muitas personagens já passaram pela história. Jesus foi uma delas, com certeza. Porém, ele é o único que acendeu o ressurreto, vencendo a morte. Tendo as chaves da morte e do inferno nas mãos, nos deixa uma promessa. A promessa do seu retorno. Assim como seu nascimento se cumpriu, cremos na promessa de sua vinda. E neste dia, um novo começo será formado. O começo de uma vida eterna com Cristo. Jesus veio como uma criança humilde, mas voltará com poder e resplendor. Mas até lá, creiamos que ele foi, é e será sempre o motivo pelo qual celebramos o verdadeiro Natal. Seja bem-vindo à celebração de Natal da Primeira Igreja Batista de Acesita. Celebre o Menino Redentor. Que haja luz! Oh, noite santa, estrelas no céu brilham. O Salvador, o Salvador, nesta noite, nasceu. Estava o mundo pecador errante Até que Cristo na terra apareceu. O mundo vive nova esperança Em clara aurora, A nova luz ser teu Ajoelhar Ouvir os anjos cantando Natal, Natal, Natal Nasceu o Redentor Natal, Natal, Natal Natal, Natal Noite feliz Os corações alegres Os corações alegres os curvaram Aqui no berço de Cristo Jesus Os corações alegres os curvaram Os malditos também Doerente aqui chegaram Guiados por uma estrela de nu O grande rei Nascido pobremente Eterno amigo Vai se revelar Ajoelhar Ouvir os anjos cantam Natal, Natal, Natal Jesus nasceu Natal 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 Noite feliz O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz. O povo que caminhava em trevas Natal 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 Nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Ainda em pé, nós vamos louvar ao Senhor com o hino, O Vim de Fieis. O Vim de Fieis 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 Sua vida a encarnar Ó Vídeo, adoremos Ó Vídeo, adoremos Ó Vídeo, adoremos Ao vosso Senhor Nos céus adorai Ó Anjos, Senhor Vindamos na terra E tudo em louvor Adeus, honra e glória Contentes em dão Ó Vídeo, adoremos Ó Vídeo, adoremos Ó Vídeo, adoremos Ó Nosso Senhor Gostaria de convidar o pastor Daniel nós vamos orar ao nosso Deus agradecendo pelo privilégio que é podermos adorá-lo todos juntos nos reunimos Senhor Deus nesta hora em teu nome para glorificar o Senhor reconhecer a tua grande salvação presente em nossa história ao podermos Senhor Deus celebrar expressar diante de todo mundo a fé que temos no Senhor nós glorificamos a ti reconhecendo Senhor Deus aquilo que o Senhor fez em nós e por nós receba Senhor Deus este culto receba todos os nossos corações que se unem nesta hora para prestar louvor, honra e glória ao Senhor que as músicas cantadas que as orações que as leituras que a palavra que ouviremos seja para louvor, honra e glória do Senhor para o nosso crescimento para a nossa edificação e nossa comunhão uns com os outros e com o Senhor te louvamos e engrandecemos em nome de Jesus Amém E esta é a história do Natal O próprio Deus se tornaria em natureza de homem e chegaria a nós como um bebezinho A brilhante presença do Altíssimo envolto em panos e deitado numa manjedoura irá libertar e curar o ferido luz para as trevas e remirá o mundo perdido e morto As escrituras dizem que apesar de o mundo ter sido criado por ele esse mesmo mundo não reconheceu quando chegou mas ele nos conhecia e nos amou bastante para vir até nossa fragilidade com a mensagem de esperança O plano de Deus para nos resgatar estava prestes a ser revelado de tal maneira que não poderia ser ofuscado Uma multidão de anjos é enviada dos céus e cruza a atmosfera terrestre até o seu destino o coração da terra prometida Os anjos podem ver agora as montanhas ao redor da antiga cidade de Davi Toda a criação fica extasiada A canção nasce Glória in excelsis Deo Glória in excelsis Deo Glória in excelsis Deo Glória in excelsis Deo Homem, homem Emmanuel Emmanuel Israel A CIDADE NO BRASIL 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 Não dai o pedido rei E para ser que tem lugar Ó terra e céu soltar Sim, ao rei A dor, a paz, a esperança é vida E a dor, o anjo, deixa a dor no céu A dor, a paz, a esperança é vida A dor, o anjo, deixa a dor no céu A dor, o anjo, deixa a dor no céu E a dor, o anjo, deixa a dor no céu E a dor, o anjo, deixa a dor no céu E a dor, o anjo, deixa a dor no céu E a dor, o anjo, deixa a dor no céu E a dor, o anjo, deixa a dor no céu A dor, o anjo, deixa a dor no céu Canto glória, Canto glória, Canto glória, Inês é um sincero. Canto glória, Canto glória, Canto glória, Inês é um sincero. Glória! Glória! Canto que eu estou, glória para o nosso rei Que na terra haja paz, vamos nos celebrar Canto glória, Canto glória, Canto glória Que Deus te enredou Canto glória, Canto glória Canto glória, Canto glória Canto glória, Canto glória Canto glória Canto glória, Canto glória Canto glória, Canto glória Tanto glória, que Deus te encerrou Glória, glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória Coria, Coria, Coria Coria, Coria Em pé, leiamos todos a passagem bíblica que está em Lucas 2, do versículo 8 ao versículo 14. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E o anjo, porém, lhes disse, não temais, porquanto vos tragam novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo, grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra e dos homens de boa vontade. A igreja pode assentar. Enquanto os que guardavam a lei esperavam o nascimento digno de um rei e de acordo com os costumes sagrados, Deus fez de um jeito que somente Ele poderia ter concebido. A encarnação não foi anunciada para a realeza estabelecida, mas a magos do Oriente. Não houve cerimônia em um palácio. Houve uma celebração nos céus. Os séculos de espera, as incontáveis orações e as promessas proferidas pelos profetas. Tudo se fez presente em uma noite santa, em uma pequena cidade chamada Belém. Galicia Morave 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 Sou a Maria a cantar Lá do céu de glória A terra de Israel O seu meu domínio faz morrer E bebeu o passeio entre nós Sua Maria a cantar Lá do céu de glória A terra de Israel O seu bebezinho faz morrer O meu salvador Amado Ele é Ele é Ele é o mesmo nome Ele é o mesmo nome Ele é o mesmo nome Amor Salvador Amado Ele é Jesus Aleluia Amado Amado Eu cantarei Amado 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 Certo nos meus olhos pra adorar O universo é grande e sem fim E mesmo assim Deus cuida-te um padrão E quando estou caído vem Usar-te, sarar-te, guardar-te Filho, meu Deus, meu Deus Que dor, meu Deus, meu Deus Maria abraça com ternura Guarda, desce, seu Filho Filho, meu Deus, seu Que dorme em paz, meu Deus O universo é grande e sem fim E mesmo assim Deus cuida-te um padrão E quando estou caído vem Buscar-me, sarar-te, guardar-me Descobrindo os anjos do céu Vem guiar-te, venida Aba Aba Surpreso estava o bom José Tentando tudo entender Pois sendo um cego tão fiel Então só quis obedecer Ao ver a mão de loura Seus olhos abriam Lembrava do que o anjo lhe mandou E perguntou Por que comigo isso aconteceu? Por que vim a tantos me escolher? Por que aqui, sem nenhum berço pra deitar? Por que vim a tantos me escolher? Agora eu posso entender O plano do Senhor Que modo tão estranho De nos salvar Nem sei o palácio ter Como isso é difícil de entender Ainda não tem que entender Nasceu em meio aos animais José se conformava Ao ver nos braços seus Alguém que um dia o mundo revirava Então falou Por que comigo isso aconteceu? Por que comigo isso aconteceu? Por que comigo a tantos me escolher? Por que uma virgem caraluz? Agora eu posso entender o plano do Senhor Que mora tão estranho de nos salvar Por que isso aconteceu? Que morrer e morrer Por que eu amanhecer? Que morrer e morrer Agora eu posso entender O plano do Senhor De modo tão estranho De modo tão estranho De modo tão estranho De nos salvar De nos salvar A nossa história começa assim Deus escolheu uma moça virgem que se chamava Maria E morava em Nazaré Ele enviou um anjo que disse a ela Alegre-se Maria, o Senhor está com você Ela ficou admirada Pensando o que o anjo ia lhe dizer Então ele continuou O Espírito Santo virá sobre você Ficará grávida e dará a luz a um menino que se chamará Jesus Ele será um grande homem Maria estava noiva e um rapaz muito legal O nome dele era José Ele era carpintelo O anjo também apareceu para ele E disse para ele ficar tranquilo Porque o bebê era filho de Deus E também falou para ele se casar com Maria Na verdade, eles sabiam que Deus estava cumprindo o seu plano Naquele tempo, existia um decreto que todos deveriam se arristar Então Maria foi com José para o arristamento E fizeram uma longa viagem para a Belém da Judéia Já estava no tempo do bebê nascer Mas na cidade tinha tanta gente Que não havia nenhuma casa para eles ficarem Vocês acreditam? Se ninguém acolhia José e Maria Mesmo ela estando grave Eles diziam A casa está cheia Está tudo lotado Não tinha nenhum lugarzinho para Jesus nascer Que pena O único lugar que encontraram Foi junto com os bichinhos Numa cabana Eles bateram, 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 bateram E foram recebidos por alguém muito legal Eles entraram E todos os bichinhos ficaram pensando O que está acontecendo? Nem sabiam Naquela noite Que aconteceu um grande milagre Junto com aqueles todos bichinhos Jesus nasceu E lá do céu Apareceu uma linda estrela brilhante Que chamou a atenção Três magros Para conhecer o novo rei Os reis ficaram muito alegres E levaram para Jesus Presentes muito legais Lá no campo Os pastores foram avisados Para conhecerem o Salvador E de repente Apareceu um exército Com muitos, muitos anjos Para adorar a Jesus Imagina só como foi isso Anjos Magos Pastores Bichinhos Todo mundo fazendo uma grande festa Pela chegada do nosso rei E foi a festa mais linda do mundo inteiro E você sabe por que isso tudo? Porque Deus nos ama muito E o amor dele é tão grande Mas tão grande Que nos deu o maior presente Que poderíamos nos receber Jesus Cristo Neste Natal Deixe a luz de Cristo Entra em você Acenda a luz do seu coração E deixe Cristo Brilhar na sua vida E na sua casa Venha o seu coração E no seu coração A gente A gente Nossa A gente Era Numa noite fria ali nas colinas de Belém Veio um anjo pra contar que já nasceu o grande eu sou Boas novas eu sou, nasceu o Salvador Não há tempo que perder, busquei o texto de Deus do Menino Vem o sol, vem o ar do céu, o ar do rio Que estão vivendo o rosto da raiva de um rio Morrer e se adorar, são do perfeito O Salvador que não tem o filho de se ater Morrer e se adorar, são do perfeito O Salvador que não tem o filho de Belém E as montanhas lá também Percebe o Salvador também Morrer e se adorar, é o enquadro Morrer e se adorar, é o anar de mars Morrer e se adorar, é oame Morrer e se adorar, é oой Música Tchau. Lá estava o bebê entre palhas e animais E os pastores lá estão felizes em adoração Nós também devemos adorar Jesus E ouçam assim seu amor tocar Há muitos que sofreram de tão frio Lindo o sol, vem lá no céu Sai do fio, tensão de um dedo Vamos cantar até o tempo Morrer é assim adorar O santo bebê, o salvador Que eu quero ser Que prazer Que nos dá alegria Que prazer Cristo é o real sentido do Natal Vamos juntos ler as promessas que Deus tem A respeito do Messias Na leitura que irá ser projetada Alegra-te muito, ó filha de Sião Canta, ó filha de Jerusalém Eis que vem a ti o teu rei Ele é justo e terá salvação Ele é humilde e ele anunciará paz às nações Glória a Deus, amadoras alturas E paz na terra E os homens de povo contrário Rinde, cantemos alegremente ao Senhor Cantemos contigo a rocha da nossa salvação O verbo se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória Como a glória do unigênito do Pai E ele permanecerá E afazentará o povo na força do Senhor E este será a nossa salvação Houve uma noite maravilhosa na vida de alguns pastores Noite que jamais poderiam esquecer Estavam no campo cuidando das ovelhas como sempre faziam E perceberam que o céu foi ficando cada vez mais brilhante E de repente apareceu um homem resplandecente Que lhes disse Não temas, porque eis que vos trago novas de grande alegria Que será para todo o povo Pois na cidade de Davi Vos nasceu hoje o Salvador Que é Cristo o Senhor E rapidamente O céu se encheu de centenas de anjos Que cantavam e glorificavam a Deus Amém E o céu se encheu de Deus E a nossa salvação Amém. 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 Jesus iria morrer cruelmente, sem pecados e sem culpa numa cruz. Ele seria o Cordeiro de Deus sacrificado para morrer por mim e por você. Nossa resposta a tal prova de amor só poderia ser obrigado pela cruz, obrigado por seu sangue, obrigado por seu amor. Muitos vieram adorá-lo. Então, vamos também cantar juntos o primeiro Natal. Nós iremos celebrar o menino Deus com canções de louvor. Música 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 Continuamos a adorar o nosso rei, ao único que é digno de receber todo o louvor. Venha aqui a terra e cumpriu a sua missão, nos dando a esperança para sempre. Por isso nós vamos cantar, digno é o Senhor. Música 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 Graças eu te dou contar Música 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 A escuridão ou trevas representa, de certa forma, a ignorância espiritual O desconhecimento da verdade, a verdade do evangelho A escritura que alimenta a nossa alma Ou ainda essa treva ou as trevas representam o pecado A Bíblia muitas vezes fala sobre isto E Jesus veio sendo esta luz que vai mudar a condição da vida, da alma, do interior E mesmo o exterior das pessoas A escuridão é isto, mas por outro lado esta luz que é Jesus Veio trazendo para toda a humanidade a esperança E a Bíblia diz que Jesus é a esperança das nações Por isso a nossa esperança Jesus veio para tratar com a vida errada do pecador Jesus veio como a única esperança para a humanidade Podemos encontrar muitas respostas Nesta vida para aquilo que nós buscamos Resposta para a saúde, para a educação Para as relações humanas Para a segurança Mas em nenhum outro você encontrará a vida eterna Não há nenhum poder humano capaz de oferecer ao homem a vida eterna Não há nenhum conhecimento humano que possa oferecer a eternidade Só Jesus é luz e esperança para cada pessoa Para mim e para você conforme as escrituras Por isso nós encontramos duas verdades nesse tempo de Natal Que é luz e esperança que o Senhor Jesus veio nos trazer A carta de Paulo aos Romanos no capítulo 15, versículo 12 Ele diz ali Nele os gentios esperarão Ou seja, a nossa esperança sempre E a esperança dos povos está em Cristo Jesus A sua esperança deve ser depositada em Cristo A primeira coisa que eu quero observar é que ele é a luz e esperança da inclusão Quando você observar, ou talvez já tenha observado isto Na genealogia de Jesus, em Mateus 1 Ali aparecem nomes de mulheres Mulheres que tiveram impacto na história do povo de Israel Embora não tenham sido, algumas delas, mulheres de boa fama Como foi o caso de Raab, Batseba ou Tamar Tida como sedutora E eram algumas delas mulheres também estrangeiras No entanto, a inclusão dessas mulheres na genealogia de Jesus Mostra que o plano salvador de Deus Inclui cada pessoa que dele necessite e que eu busque A segunda coisa que o Natal nos faz pensar É que ele é a luz e esperança para os menos favorecidos Muitas vezes Jesus Ele se ocupou e se preocupou Com aqueles que estavam à margem da sociedade Em Isaías Ou melhor, em Lucas 14, 13 está escrito Mas quando der um banquete Convide os pobres Os aleijados, os mancos e os cegos Significa que o reino de Deus está disponível para todas as pessoas Em João 3, 16 O grande texto a respeito de Jesus e do amor de Deus Declara que esse amor é manifestado para Ou se manifestou para todas as pessoas E nisso Jesus é especialmente maravilhoso Ricos e pobres, doutos e indoutos, sãos e doentes Jesus é aquele que inclui todos E nesse caso os menos favorecidos A terceira consideração que o Natal nos permite Nesse tempo de luz e esperança É que a luz, a luz e Jesus é a luz para todas as pessoas Luz e esperança para o indivíduo Ele trata com as nações Mas dentro das nações, dos povos Ele observa a vida de cada um Em Isaías 9, 1 está escrito Que um filho nos foi dado Esse presente de Deus para cada um de nós E a doação A doação do seu filho Jesus A doação que Deus fez do seu filho Jesus Começa numa estrebaria Como já vimos ali A criança sendo apresentada Começa numa estrebaria Mas ela se completa E nós já ouvimos músicas aqui E textos E ela se completa na crucificação E na ressurreição de Jesus Onde a vida perene é manifestada Jesus é isso tudo para nós Por isso, haja luz Mas onde? Na sua vida interior No seu coração Se há luz Então há de fato a esperança Ou a esperança Não é apenas uma possibilidade Mas uma realidade Porquanto a operação de Deus Se manifesta no seu coração Jesus é a luz E quem o segue Não andará na escuridão O Natal nos proporciona Esse tempo de reflexão A luz que é Jesus Iluminando a nossa vida Tirando-nos da escuridão Do pecado A esperança que ele nos dá De uma vida Aqui com ele E muito mais Na essência A eternidade com ele Nos céus Não podemos falar Do nascimento Sem falar do seu Amor Sacrificial Porque tudo E a história De Jesus E o plano de Deus O conduz para esse momento Da revelação Do grande amor O amor sacrificial Por isso a manjedoura Naturalmente aponta No plano eterno de Deus Para uma cruz Que é a cruz do Calvário E ali Aquele menino que nasceu Na simplicidade De uma manjedoura Ele entrega sua vida Para a remissão Dos nossos pecados Assim nós cremos Por isso o Natal Aponta Para um plano Maravilhoso de Deus Que é A nossa salvação E vida eterna Com ele O seu sacrifício O sacrifício de Jesus Para a nossa Redenção Para a vida eterna Por isso Jesus Deve ser entronizado Senhor e rei Em nossa vida É a ação dele Pessoal A ação dele No seu coração No seu interior E se você ainda Não tem uma experiência Não entregou A sua vida a Jesus O Natal Não pode ser Simplesmente Uma festa Um encontro Uma reunião Uma celebração Em família Mas o Natal Só faz sentido Quando Jesus De fato é Senhor Da vida pessoal Esse é o plano de Deus Para cada um de nós Só assim é Natal Por isso nós devemos Louvar Com a inteireza Do coração Aquele que veio O bebê Nascido Numa manjedoura Realizou o seu ministério Aqui na terra Operou milagres E maravilhas Revelou ser ele O próprio Deus E se entregou Na cruz Para aperfeiçoar Em santificação A nossa vida aqui E assim nós teremos A eternidade Com ele Nos céus Eu gostaria que você Pensasse nisso Neste momento Como vai a sua vida Com Deus Como está A sua vida Com o Senhor O que o Natal Tem representado Para você A verdadeira Luz A esperança Da eternidade Com Deus Ou você ainda Desconhece Por não ter tido Ainda A experiência Da entrega Da confiança Da sua vida Ao Senhor Jesus Faça isso Nesta noite Tome uma decisão No seu coração Deus Nesta noite O Senhor Nasce no meu coração Porque no Natal Quantas vezes Nós Oramos Agradecendo Por Jesus Ter nascido em Belém Mas muitas vezes Jesus Não nasceu No coração Das pessoas No seu coração Seja este O presente Para Deus A entrega Da sua vida A ele Assim como ele Se entregou A você Um dia Esse é o grande Motivo E a razão Do Natal Haja luz A luz Que brilha Que é Jesus E que traz esperança Ao nosso coração Nós vamos louvar Ao Senhor Vamos cantar Uma música Que diz Noite de paz Essa paz É Jesus Habitando No nosso coração No seu coração Convido todos A se colocar em pé Noite de paz Noite de amor Tome todos Em redor Em Belém Jesus Nascer Vida, paz, abençoe, nosso Salvador, é Jesus, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, como anjos lá nos céus, Graça em rovas de verdade, na selena salvação. Prova deste amor, dá um reino e cruz. Vida, paz, rei de amor, é Jesus, o Salvador, Vida, paz, abençoe, nosso Salvador, é Jesus, o Salvador, É o Senhor Jesus, o Salvador, é Deus, o Salvador, é Jesus, Deus, o Salvador, é Jesus, Senhor Deus, nosso louvor é dedicado tão somente a Ti nesta hora. És o nosso Rei, Senhor Porque o Senhor, acima de tudo, nos salvou A nossa vida pertence ao Senhor, ó Deus Porque o Senhor nos criou E pelo sangue precioso nos comprou, ó Deus É isso que nós declaramos nesta noite Por isso essa entrega, ó Deus, na celebração do Natal A entrega da nossa vida a Ti, ó Pai Reconhecendo que, de fato, nós não pertencemos a nós Porque um dia a nossa vida foi transformada, mudada Pelo plano eterno do Senhor O Senhor nos resgatou da condenação E nos deu vida, e vida em abundância, ó Deus E ao celebrarmos o Natal, o nosso desejo É que vidas se rendam a Ti nesta noite, ó Pai E na compreensão do sentido do nascimento de Jesus De todo o ministério, da obra dEle E da morte dEle na cruz Foi para que experimentássemos algo novo E isso vem do Teu Espírito, que em nós habita, ó Deus Louvamos-te por isso E pela obra que o Senhor está realizando em cada coração nesta noite É nossa oração no nome de Jesus Amém, ó Deus Vocês podem sentar Você já se perguntou qual a razão do amor de Deus por nós? Talvez enquanto você ouve estas músicas Seu coração deseja acreditar e receber este presente de Deus Jesus veio salvar, caminhar conosco e levar-nos de volta ao Pai Está de braços abertos para nos receber Espera com amor e perdão para nos restaurar, curar e encher-nos de paz Tudo porque nos amou Nós somos a razão do Natal Pai querido, nós Te agradecemos pelo Natal Te agradecemos por Teu Filho Jesus Que o Teu amor brilhe em nós Que Tua alegria renove nossos corações e nos inunde de esperança e paz Que Tua voz acalme nossos corações, tirando todo o temor Que Tua graça repouse sobre nós E que possamos a cada momento parecermos mais contigo Que sejamos sempre gratos Porque acreditamos que o amor nasceu através de Jesus E em Seu nome oramos Amém 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 Imagina a luz Foi a luz De um céu Que esclarece Amor Por enquanto Tem pano Sem palácio Amor Sem o suor Da glória que O mundo Não viu Mas preve Doçará Com poder E esplendor Todos Ao te contemplar O reino Grande eu sou Preve Ele Doçará E a Seu povo E o seu reino Nunca terá fim Ele Ele vai Voltar Ele vai Voltar A 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 Significa o Natal Celebre a luz que raiou Entre os homens E que nos tirou do pecado e das trevas E nos deu graça E verdade Que Deus te abençoe E Feliz Natal Quero convidar todos a se colocarem em pé E nós vamos fazer aqui um belo ensaio Pode coro também Vamos dizer Feliz Natal Vamos fazer o ensaio primeiro, tá? Quando eu falar três, vamos dizer Feliz Natal Combinado? Um, dois, três Feliz Natal Dê um abraço em duas, três, quatro pessoas ao seu lado Ao saírem, saiam devagar Se você não tem pressa Aguarde por mim Quando os que estão no corredor Saiam Deus abençoe Nos encontraremos aqui No sábado Às dez da noite Deus abençoe a todos Eu sou um abraço Meu Deus abençoe a todos